Música Transformada em símbolo da mudança na ultraconservadora sociedade kazak, Dania Yespayeva é a primeira mulher a apresentar uma candidatura ao cargo de presidente na história da Ásia Central e confia que receberá o apoio das mulheres e jovens nas eleições deste domingo. Nascida em uma aldeia isolada no oeste do Cazaquistão, perto da fronteira com a Rússia, Yespayeva perdeu sua mãe pouco tempo depois de nascer e seu pai aos 12 anos de idade. Ela então foi criada por seu irmão mais velho. Apesar de suas origens humildes, ela ascendeu de maneira meteórica. Em apenas quatro anos, ela deixou a chefia de uma agência bancária para ser eleita deputada e em seguida se candidatar à presidência, um reflexo da mudança que o país da Ásia Central precisa. Minha candidatura em si é uma mudança, é um sinal à sociedade e ao mundo inteiro. Somos o primeiro país da Ásia Central onde uma mulher é candidata à presidencial e todos interpretam isso como uma conquista da democracia no Cazaquistão. Yespayeva deposita suas esperanças nos jovens que anseiam por mudanças na jovem democracia de seu país. O Cazaquistão precisa de mudanças e os casacos me verão como uma pessoa que traz algo novo para a sociedade. O Cazaquistão precisa de mudanças, então eu acho que os chances são grandes.